A ameixa na medicina doméstica. A ameixa, conhecida cientificamente como prunus doméstica, é uma fruta deliciosa e multifacetada, com uma gama de variedades que oferecem distintos benefícios para a saúde. Vamos mergulhar nos atributos das ameixas branca, amarela e preta. Ameixa branca. É uma fonte rica de substâncias antioxidantes e compostos anti-inflamatórios. Contém uma variedade de fenóis, incluindo antocianinas, que são conhecidos por suas propriedades antioxidantes. Tem sido associada a benefícios como melhoria da cognição, fortalecimento da saúde óssea e suporte à função cardíaca. Ameixa amarela. Destaca-se pelo seu alto conteúdo de vitamina C, contribuindo para o fortalecimento do sistema imune e a prevenção de inflamações e infecções. Apresenta um índice glicêmico baixo, sendo uma escolha adequada para pessoas com diabetes. É rica em vitamina K, que desempenha um papel crucial na coagulação sanguínea. Ameixa preta. Abundante em antocianinas e outros antioxidantes. Contribui para a redução do risco de desenvolvimento de câncer através da eliminação de radicais livres. Favorece a saúde cardiovascular e fortalece a imunidade. De maneira geral, a ameixa é uma excelente fonte de fibras, vitaminas A, C e K, além de minerais como potássio, cobre e manganês. Ela ajuda a promover a saciedade, melhora o funcionamento intestinal e contribui para a manutenção de uma pele saudável. A ameixa pode ser saboreada fresca, seca ou utilizada em diversas receitas, como geleias, bolos e sucos. Incluir diferentes tipos de ameixas na alimentação é uma forma deliciosa de desfrutar de seus múltiplos benefícios para a saúde. A ameixa tem uma história rica e diversificada. Originária da China, onde é cultivada há mais de dois milênios. Foi introduzida na Europa pelos romanos e posteriormente trazida ao Brasil pelos portugueses no século XVI. Acredita-se que a variedade europeia comum da ameixa tenha surgido na região do Cáucaso e do Mar Cáspio, espalhando-se depois pela Europa e Ásia. A ameixeira japonesa, por sua vez, tem origens na China, mas ganhou popularidade através do Japão. Hoje, a ameixa é cultivada em várias partes do mundo, incluindo Estados Unidos, Chile, Argentina, Espanha e Portugal. Com uma produção significativa nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul no Brasil, o uso medicinal da ameixa é reconhecido em diversas culturas. Alfonso Balbaz, em sua obra As Hortaliças na Medicina Doméstica, destaca o valor das hortaliças, incluindo a ameixa, para a saúde. Embora detalhes específicos sobre a ameixa não sejam mencionados, sua versatilidade e benefícios são enfatizados. Além disso, estudos realizados em comunidades brasileiras, como no Piauí, mostram que a ameixa chimenea americana L é tradicionalmente usada como recurso terapêutico. A ameixa é considerada uma planta cosmopolita, comum em regiões tropicais, e seu uso medicinal é passado de geração em geração. No entanto, ainda há necessidade de mais pesquisas científicas para validar plenamente suas propriedades farmacológicas. Em suma, a ameixa é valorizada tanto na medicina tradicional quanto na pesquisa científica, e seus benefícios para a saúde são amplamente reconhecidos e celebrados. A ameixa é uma fruta notável por suas propriedades nutricionais, especialmente por ser fonte de minerais como magnésio, sódio e potássio. Além disso, é reconhecida por suas qualidades laxativas, sendo uma opção natural para aliviar a constipação intestinal. Vamos detalhar esses seis benefícios. 1. Efeito laxativo. Graças ao seu alto teor de fibras e a presença de sorbitol, um açúcar que atua como laxante natural, a ameixa ajuda a regular o trânsito intestinal. 2. Regulação da pressão arterial. Os antioxidantes encontrados na ameixa auxiliam na manutenção da saúde vascular, contribuindo para a prevenção da hipertensão. 3. Contribuição para a perda de peso. As fibras da ameixa aumentam a sensação de saciedade, o que pode ajudar no controle do apetite e na perda de peso, desde que inserida em uma dieta balanceada e acompanhada de exercícios físicos. 4. Antienvelhecimento. A riqueza em antioxidantes da ameixa também atua na prevenção do envelhecimento precoce da pele, combatendo os radicais livres. 5. Redução de colesterol. Consumir ameixas pode ajudar na redução dos níveis de colesterol e triglicerídeos, graças às suas fibras solúveis. 6. Proteção ocular. A presença de luteínas e axantina na ameixa contribui para a proteção dos olhos contra danos causados pela luz UV e luz azul. Para usufruir dos benefícios da ameixa, você pode consumi-la de diversas formas, como fresca, seca, ou em compotas. Também é possível preparar água de ameixa ou chá, que são especialmente úteis para melhorar a digestão. Eis como prepará-los. Água de ameixa. Deixe três ameixas secas de molho em uma xícara de água durante a noite. Na manhã seguinte, beba água em jejum e, se desejar, consuma as ameixas. Chá de ameixa. Ferva três ameixas secas em uma xícara de água por cerca de cinco minutos. Após esfriar, coe e beba. Incluir a ameixa na sua dieta pode ser uma maneira deliciosa e natural de promover um estilo de vida mais saudável. E aí, pessoal! Chegamos ao fim do nosso vídeo incrível. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Mas antes de você sair, quero fazer um trato com você. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. É só clicar ali embaixo, onde está piscando ou no link na descrição. Assim, você não vai perder nenhum conteúdo novo que estamos preparando com muito carinho. E sabe o que mais? Quando você se inscreve, fazemos uma dança da vitória aqui no estúdio. Então, não deixe essa oportunidade passar. Junte-se à nossa comunidade e vamos continuar explorando juntos esse mundo incrível do nosso canal. Ah, e não esqueça de dar aquele joia no vídeo se você gostou. Isso ajuda muito a gente a saber que estamos no caminho certo. Até o próximo vídeo. E lembre-se, aqui é diversão garantida. Se cuidem, sejam felizes e até logo. P.S. Se você ainda não se inscreveu, vou esperar aqui.